Chegou a hora do nosso quadro Prato Feito. Olha isso aqui do suculento, não é aquele rocambole seco, né? É um rocambole suculento, gostoso, né? Nós vamos conhecer um chefe de cozinha que ensina o preparo desse delicioso rocambole de carne moída recheado. Uma sugestão muito legal pra você fazer um almoço para o seu papai, para os pais aí no domingo. Então, atenção, fique de olho porque o Douglas Fernandes vai trazer as informações pra você. Essa receita criada na Europa apareceu nos livros de culinária ainda no século XIX. Um prato suculento que pode ser servido em qualquer situação pra agradar toda a família. Essa receita ganhou várias versões e você aí de casa não precisa ter tanta prática assim na cozinha pra fazer um prato saboroso pra qualquer refeição do dia. Mas a gente fez questão de convidar o chefe Welton Leal pra dar algumas dicas pra gente fazer aquele rocambole de carne moída bem saboroso, né, chefe? É verdade. É um prato econômico que, conforme vai colocando os ingredientes, só vai aumentando. E é um prato saboroso. E aí a gente faz o que tem na geladeira. E aqui a gente pegou algumas opções de recheio, mas vai ao gosto de quem tá em casa. Às vezes tem um queijo diferente, né, qualquer coisa que tiver na geladeira sobrando, dá pra gente colocar como recheio. Pode fazer o recheio. Até sobra de carne também pode fazer. Agora, essa receita nós vamos usar aqui a carne moída, mas ela pode ser feita também com peito de frango, né, e também carne de porco. O peito de frango triturado e a carne de porco com a carne moída, moída, tudo junto com bacon. E agrada? Agrada todo mundo. E o chefe Welton, inclusive, faz aí jantares, né, e o pessoal sempre pede esse prato, né? Olha, pede esse, pede também de frango triturado. Esse aqui também você pode moer junto com bacon e a carne de porco. Vai a gosto do cliente? A gosto do cliente, que ele achar melhor. Inclusive, a gente vai usar a carne moída porque ela é mais versátil, né? Exato. Essa aqui é um acém. 500 gramas de acém. Você pede lá o açougueiro pra dar uma limpada e moer duas vezes. E vamos temperar pra fazer aquele rocambole maravilhoso. Então vamos mostrar como é fácil e prático fazer o nosso rocambole de carne. Papel e caneta na mão. Para o nosso rocambole de carne moída, vamos precisar de meio quilo de acém moído duas vezes, meia xícara de molho de tomate, um tomate cortado em rodelas ou picado, meia lata de milho verde, meia lata de ervilha, quatro colheres de azeite, duas colheres de sopa de farinha de trigo, uma cebola pequena em rodelas, dois dentes de alho amassados, mais ou menos 200 gramas de requeijão culinário, quatro fatias de presunto, uma cenoura ralada, 100 gramas de queijo cheddar e pimenta do reino, orégano e caldo de carne em pó ou sal a gosto. É um processo muito prático e rápido, né? Isso é o mais rápido que tem na cozinha pra você fazer. Você vai temperando, depois tempera, você abre no saco plástico e é só rechar com o seu gosto. E a nossa carne moída vai servir então como uma massa. É a base. A carne moída já tá aí, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos temperar com um pouquinho de alho, um ovo, que é pra dar liga. Pra dar aquela liga maravilhosa. Vamos usar um mix de tempero, que aqui tem caldo de carne, aqui tem orégano, alho desidratado e pimenta do reino. O básico que a gente tem em casa. O básico que a gente tem em casa. Aqui vamos dar uma misturada um pouco. Se quiser camão, pode, né? Pode, eu tenho com a luva ali, depois eu coloco. Mas acho que não vai ser necessário não. Como ela já foi moída duas vezes, ela vai dar a liga perfeita. A quantidade de farinha de trigo que a gente vai usar agora, é suficiente ou a gente tem que ver a textura da massa? Olha, no caso aqui, pra 800 gramas, vai 4 colheres de farinha de trigo. Como aqui é 500 gramas, eu vou colocar umas duas e vou ver como é que fica a liga. Se precisar de mais um pouquinho, é só adicionar. É só adicionar. Vou colocar um pouco de azeite. O azeite também ajuda, viu gente? Agora nós vamos colocar a farinha de trigo. Pronto gente, já deu a liga aqui, ó. Vou mostrar aqui então um ponto, que esse aí é essencial. Olha aí, ó. Agora é o troque mesmo, vamos. Pra quem não tem medo de fazer, gente, não tenha medo não. Vamos fazer que vocês vão ver como é que faz. Um plástico. Pode ser um saquinho que tiver em casa, né? Pode, saquinho de supermercado, é só abrir, coloca ele aqui. Até o próprio saquinho da carne moída. Exatamente, você pode já guardar pra fazer isso. Porque é muito rápido, gente. Ó, você vai colocando aqui. Nós vamos fazer uma cama. Vamos fazer uma cama, vocês vão ver agora como é que vai funcionar. O segredo tá aqui, ó. Você pega a outra parte do saco. Do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho. Coloca aqui, ó, e vamos abrindo. Se tiver um rolo, você pode usar também, não tem problema. E bom dizer também que aqui nós estamos deixando ela uniforme, não pode deixar buraquinhos, né? Não, tem que ficar arrumadinha. O segredo, gente, é abrir bem o saco aqui na mesa e ir espalhando. Não pode ficar muito grosso. Nós vamos colocar o presunto. Lembra que a gente tem que deixar sempre o espaço aqui nas laterais. A gente vai deixar o miolo, na verdade. Exatamente. Porque depois fica saindo, né? Aí nós vamos colocar aqui um tomatezinho. E vai deixar também o interior do rocambole mais molhado. Fica, não fica aquele rocambole seco. Tem que ter textura. Agora nós vamos colocar a cebola. Aí nós vamos com a cenourinha. Bem ralada, né? Bem ralada. Eu gosto dela bem fina. Agora nós vamos colocar a ervilha, o milho, né? O nosso queijo cheddar. Se eu não tiver o cheddar, eu posso colocar a mussarela. A mussarela, pode colocar até o gongosola, você pode colocar. Mas aí você tem que diminuir o sal. O requeijão também vai dar aquela cremosidade. Vai. Na nossa receita, né? Por isso temos que colocar esse. Se colocar aquele outro mole, não fica legal. O que nós vamos fazer agora é enrolar. E o resto agora a gente vai colocar na vasilha, que termina de... O segredo agora tá aqui também. Aqui que vem o outro truque. O outro truque. Porque tem que dar uma seguradinha e puxando devagar. E puxando pra saber o lado que vai ficar. Pra ele não abrir depois. O azeite também ajuda no abrir. Passado o sufoco de colocar a nossa receita na forma. Agora nós vamos colocar o papel alumínio. Forno pré-aquecido, quantos graus, quanto tempo? 180 graus. Depois você vai aumentando de acordo... Porque se colocar muito, ele cozinha muito rápido e fica seco. E depois de uns 20 a 30 minutos, a gente tira o papel alumínio. Pra dourar? Pra dourar. O chefe Welton Leal, gentilmente, já deixou um pré-preparado pra gente, né? Pra nós adiantarmos a reportagem. Agora a gente coloca um pouquinho, uma a mais, né? Pra dar aquele brilho. De molho de tomate. De molho de tomate. Pra ele não ficar ressecado, né? Exatamente. E a gente pode servir com um arroz bem soltinho. Aqui no caso, nós vamos com uma saladinha. Uma salada. E uma batata. Uma batata solteira. Agora vem aquela parte, a mais difícil. Gente, que delícia. Você vê aqui, ó. 500 gramas de... E mesmo com o preço da carne elevado, 500 gramas, daria aí pra 5, 6 pessoas tranquilo. 6 pessoas tranquilo, comendo à vontade. Chefe Welton, muito obrigado. Eu te agradeço. Por receber a nossa equipe aqui, né? No seu ateliê. Espero gravar outras vezes. Com certeza. Com uma delícia dessa aqui, não pode ficar sem. E você perdeu algum detalhe da nossa receita? É só acessar as redes sociais da nossa Record TV Goiás, que você vai ter todos os detalhes desse delicioso rocambole de carne moída. Deixa o pessoal agora gravando o restante e vamos comer, né? Vamos comer. Bom demais, né? Ficou bem suculento. Legal, gostei dessa dica. Vou fazer o teste lá em casa. Legal, gostei.